Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Este áudio para dormir se baseia nos ensinamentos do autor Joseph Murphy. Este exercício para ouvir dormindo apresenta a repetição de duas palavras poderosas que atraem abundância e prosperidade financeira. As duas palavras que eu te convido a ouvir dormindo são estas, riqueza e sucesso. Seu papel durante a noite é somente relaxar o corpo, descansar a sua mente e ouvir as duas palavras de forma que elas penetrem nos níveis mais profundos do subconsciente. Tenha uma incrível noite de sono. Vamos lá. Riqueza Sucesso Riqueza Sucesso Sucesso Riqueza 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 Sucesso. Riqueza. 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 Riqueza. Sucesso. Riqueza. Sucesso. 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 Riqueza. Sucesso. Riqueza. Sucesso. 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 Riqueza. Sucesso. Riqueza. Sucesso. 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 Riqueza. Sucesso. Riqueza. Riqueza. Sucesso. Riqueza. Sucesso. Sucesso. Riqueza. Sucesso. Riqueza. Riqueza. Sucesso. Sucesso. Riqueza. Sucesso. 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 Riqueza. Sucesso. Riqueza. riqueza. Sucesso. Riqueza. Sucesso. 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 Sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza. Sucesso, sucesso. Riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza. Sucesso, sucesso. Sucesso, sucesso. Sucesso, riqueza. Sucesso, riqueza. Sucesso, riqueza. Sucesso, riqueza. Sucesso, riqueza. Sucesso, sucesso. Sucesso, riqueza. 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 Sucesso Riqueza 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 Sucesso Sucesso Riqueza Sucesso Riqueza Sucesso 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 Riqueza Riqueza Sucesso 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 Suesso Sucesso Sucesso Sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza. Sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza. Sucesso, riqueza, sucesso. 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 Riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso. Sucesso. Riqueza, 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 sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso, sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso, 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 sucesso, sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso, Sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza. Sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza. Sucesso, riqueza, sucesso. 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 Sucesso, riqueza, 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 Sucesso, riqueza, 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 Sucesso, riqueza. Sucesso, riqueza, sucesso. Sucesso, riqueza. Sucesso, riqueza, sucesso. 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 Riqueza, sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso, riqueza. Riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso.